Fulano deveria mudar, Beltrano deveria fazer as coisas de outro jeito, Ciclano não percebe que está fazendo as coisas erradas. Quantas vezes já ouvimos isso? Ou pior, quantas vezes já falamos isso? Temos o hábito de querer mudanças, desde que a mudança seja dos outros e não nós. E é justamente aí que está o erro. Se você deseja mudança, mude você, mude seus pensamentos, seus hábitos e a sua vida mudará. Mude a sua energia, essa é a chave para transformar a sua vida. Sou Rosiane Mello e neste canal falo sobre mudanças de hábitos que te ajudarão a levar uma vida mais leve, saudável e feliz. Se você se interessa por esse tipo de assunto, inscreva-se no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você. Onde está o seu foco? Em que você coloca a sua energia? A nossa energia está onde colocamos o nosso foco. Consequentemente, tudo o que focamos expande em nossa vida. Por isso, é tão importante você observar em que coloca o seu foco. Se você estiver passando por um momento difícil e não está conseguindo encontrar uma solução, será que você não está focando no lugar errado? Observe as coisas de uma forma diferente. Dê um passo atrás, olhe as coisas por um outro ângulo e você se surpreenderá com as novas perspectivas que terá. Você coloca a sua energia no presente para aproveitá-lo ao máximo e para planejar o seu futuro? Ou você fica presa, lamentando seus erros e suas falhas do passado? Ou talvez você mantém sua energia presa a hábitos e sentimentos destrutivos, que você está tão apegada a eles ao ponto de acreditar que não consegue mais se desfazer deles? Você dedica sua energia a você, aos seus planos, aos seus projetos, aos seus objetivos, ao seu descanso? Ou a sua agenda é toda tomada por tarefas e afazeres para os outros, em prol dos outros? E se você tem um tempinho extra, corre para as redes sociais. Lá está você observando a vida dos outros, onde você coloca a sua energia. Você deixa a sua energia fluir a seu favor? Que tipo de sentimentos você coloca a sua energia? Raiva, amor, inveja, apreciação, críticas, elogios, reclamação, gratidão, arrogância, simplicidade, rancor, perdão. E lembrando que perdoar não é aceitar, perdoar é libertar-se, é esquecer e deixar o outro ir. E então, onde você coloca a sua energia? Se você nunca parou para avaliar essa questão, talvez agora seja o momento de fazer essa reflexão e encontrar a solução para a transformação que você tanto deseja em sua vida. Ajude outras pessoas a também transformar suas vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que é muito especial para você e permita que ela também se beneficie com esta mensagem. E eu finalizo este vídeo citando Dalai Lama. Tire, arrume, organize. Nada te toma mais energia que um espaço desordenado e cheio de coisas do passado que já não precisa. Espero que a mensagem deste vídeo tenha um impacto positivo em seu dia. E até o próximo vídeo. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri